Cerca de 200 efetivos da Polícia Nacional estão no terreno para garantir a segurança nesta quadra festiva em São Vicente. A comandante Firmina Melício conta com o reforço dos efetivos das Forças Armadas para a passagem de ano, à altura em que haverá maior movimentação de pessoas na ilha, mas pede a colaboração da população para que tudo decorra na normalidade. Praticamente os cerca de 200 efetivos da Polícia Nacional em São Vicente já estão no terreno, em ações de patrulha, rusga, revista, controlo de estrangeiros e operação STOP. A ilha conhece uma grande movimentação de pessoas nacionais e estrangeiras e a presença da polícia é mais notada. Nós temos um aumento considerável de pessoas na ilha por esta ocasião. Por esta ocasião. E é neste sentido que cabe a nós, enquanto policiais, enquanto comando, aumentar o número de efetivos e de operações por forma a diminuirmos, porque nós sabemos quanto a mais movimentação, é claro que a tendência para a criminalidade aumentar. E nesse sentido nós temos de precaver, o nosso papel é trabalhar na prevenção, aumentando o efetivo, aumentando o efetivo com o efetivo que temos, diminuindo, por exemplo, o tempo de repouso, diminuindo, por exemplo, o pessoal que trabalha impedido, necessário que há dentro nós diminuíssemos, damos uma resposta aqui dentro com o pessoal diminuído, ou diminuído, no sentido de aumentarmos, portanto, a atividade lá fora. As operações da Polícia Nacional vão ser notadas em todas as localidades da ilha, com maior presença nas zonas mais sensíveis. E para que a quadra festiva decorra na maior tranquilidade, é fundamental a colaboração da própria população. A polícia está cá, mas é um velho ditado que diz, e nós todos sabemos, a polícia pode e deve, mas a polícia não pode tudo. Cada cidadão deverá também preparar, andar atento e evitar, à medida do possível, com que situações não agradáveis lhe acontecem. Ou seja, aumentar o nível de atenção, como, por exemplo, nós temos uma viatura, estamos a sair de casa para as viaturas, antes de sair de casa, principalmente à noite, principalmente à noite, temos de ver bem de um lado e de outro, e sair já com a chave da viatura em mãos. Observar a redor, isto acontece, deve acontecer na saída e no regresso. O trânsito na ilha é uma das maiores preocupações da Polícia Nacional. Aqui é feito um apelo direto aos condutores, no sentido de cumprirem as regras de trânsito e evitar a condução sob efeito do álcool.